Olá a todos, eu tenho esse instrumento aqui e eu julguei bastante oportuno usá-lo como exemplo de algumas coisas, mas antes de começar a nossa análise, eu gostaria de deixar claro que a minha intenção aqui não é de modo algum execrar, condenar a pessoa que fez ajustes, antes é estimular as pessoas a fazerem ajustes e é muito provável que esse tipo de ajuste foi feito por algum parente ou por alguma pessoa com pouca experiência, algum professor, mas cheio de boas intenções e todos nós sabemos que a boa intenção somente não é suficiente para ajustar o instrumento. Também gostaria de deixar claro que as notas de um bom ajuste não são por acaso, não são um mero capricho de algum lute que gosta de cobrar caro, mas elas são um grupo de medidas, proporções e com finalidade de conforto e otimização, ganho de qualidade do som, mas também de facilitar o ensino, facilitar o estudo daquele instrumento, não são à toa. E eu gostaria de aproveitar esse instrumento exatamente porque o que foi feito aqui reúne uma série de pequenos defeitos, pequenas falhas de ajuste e que apesar da boa intenção não ajudaram muito, não ajudam muito na hora de estudar, na hora de usar o instrumento para um iniciante, considerando que a pessoa que vai usar esse instrumento seja o iniciante do zero ou com pouca experiência, já que é um instrumento que ainda possui fitinhas e eu sei que é um instrumento que veio de uma escola, que veio de uma organização que dá aula para iniciantes de modo filantrópico, então provavelmente, isso aqui já é absolutamente julgamento meu, esse aluno quebrou esse cavalete e providenciou uma reposição urgente, já que a gente vê que foi feito por uma pessoa que não tem uma devida formação. Lembrando que essa pessoa poderia facilmente ter uma formação dessa ou que um professor de música pode ter habilitação sim para fazer, isso certamente vai resolver uma porção de problemas relacionados ao ensino de música relacionado à didática desse professor. Uma primeira coisa que a gente vê é que esse cavalete está muito perto do espelho e significa que ele não obedeceu uma regra básica da distância de corda vibrante, muito provavelmente isso foi feito ou por inabilidade, por falta de conhecimento da pessoa que colocou o cavalete ou para de fato diminuir o comprimento da corda vibrante para que esse instrumento fosse mais facilmente tocado por alguém que tem a mão pequena. E a gente logo detecta que foi colocado propositalmente fora da corda vibrante original porque as fitinhas estão marcadas dentro da escala, portanto a posição aqui foi colocada de modo proposital. Vamos começar então a analisar o cavalete e a gente vai ver algumas coisas. A primeira delas é que a gente pode ver que os pezinhos estão muito brutos, isso significa que o cavalete foi comprado na loja e provavelmente a pessoa pensou que bastaria colocar o cavalete aqui porque esse é um pensamento bastante comum, não são poucas as pessoas que vem trazendo um cavalete bruto que foi comprado na loja com a intenção de simplesmente repor o cavalete original e elas não se deram conta de que um longo ajuste seria necessário, é o que a gente pode deduzir desse instrumento aqui. O pezinho, já que não foi ajustado, não foi retirado nada, a pessoa simplesmente tirou da parte de cima, ou seja, faltou aqui o planejamento e o cavalete não permite mais um ajuste refinado, planejado porque a parte de cima foi quase toda embora. A gente vê aqui que há uma desproporção entre parte cheia e parte vazia, né? Os pezinhos estão exagerados e do ventre para cima tem pouco material. Uma outra coisa que a gente nota aqui é que uma vez detectado pela pessoa que instalou o cavalete que as cordas eram altíssimas, ele deixou de altíssimas para simplesmente altas, né? As cordas continuam altas, então a redução da altura aqui foi uma redução um pouco a olho. A gente percebe que as cordas continuam altas, provavelmente a diferença que tinha do absolutamente impraticável para o desconfortável foi o suficiente para manter essa altura, para se escolher esse padrão de altura. A curva, obviamente, está fora, né? A gente percebe que ela está rasa demais para a viola. Então, considerando a altura das cordas e ao mesmo tempo a curva rasa, muito provavelmente a pessoa que estava tocando esse instrumento, ela esbarrava muito de uma corda para outra com o arco na hora de executar. Outra coisa que a gente nota também que não foi mexida, né? Provavelmente por um desconhecimento da pessoa é a grossura do cavalete. O cavalete está com todas as medidas originais até a crista dele. Como a crista dele estava grossa demais, a pessoa teve, então, a ideia de simplesmente afinar e, como é natural de se pensar, foi feito, então, um chanfro dos dois lados de maneira que a crista ficasse mais fina. Isso, na verdade, ajuda pouco porque a intenção de se afinar o cavalete é uma questão acústica, né? A gente tem aqui uma otimização acústica pela diminuição da quantidade de matéria dado o ponto onde toca a corda e transmite para o corpo do cavalete e, ao mesmo tempo, o ponto de pressão sobre o cavalete que exerce o peso sobre o cavalete, ele tem uma razão de ser colocada nas costas do cavalete e, assim, jogando todo o peso para a parte mais forte do cavalete. E, do modo como está aqui, ela está no meio do cavalete e, ao mesmo tempo que o cavalete está caindo para frente. Esse é um cavalete que, apesar de grosso, ele não vai durar nada, porque a resistência do cavalete, ela só tem alguma durabilidade real e útil que valorize a peça quando ele é minimamente colocado nas medidas corretas, né? Quando ele é colocado com essa maneira que foi colocada aqui, muito provavelmente ele não vai durar nada, né? Ele já está caindo para frente e o peso das cordas está jogado para o meio. Eu arriscaria dizer que é quase um dinheiro jogado fora, infelizmente. A gente nota aqui que a distância entre as cordas, apesar de desiguais, não está absurdamente errada e a gente nota também que o traçamento não está muito fundo, apesar de estar fundo, tanto quanto seria já desgastante para a corda, né? A gente tenta tratar a corda com um certo cuidado, o maior colocando ela mais para fora, diminuindo ao máximo o ponto de contato da corda com o cavalete. Então, quando a gente afina demais a crista do cavalete e depois faz um rebaixo muito fundo, não adianta essa crista muito fina, porque, na verdade, o ponto de contato é o que importa quando a gente considera a grossura do cavalete. Dito isso, é claro que a gente não vai fazer nenhuma referência a cortes internos, etc. Mas a gente nota aqui que há uma sequência, então, de problemas. A grossura do cavalete, o pezinho ficou alto demais, a corda que continua alta, a curva que está muito rasa, o traçamento que está muito fundo, a grossura do cavalete e a crista, acho que eu já mencionei, e, com tudo isso, o instrumento ainda está tocável. Portanto, esse professor ou essa pessoa que instalou aqui, se tivesse uma instrução rápida e mínima, certamente ele faria o cavalete de uma maneira correta, porque a gente percebe que a intenção dele aqui de deixar o instrumento confortável partiu do bom senso, apesar de não ter chegado com a finalidade total que se espera de um ajuste de cavalete. Por isso, é um convite que eu sempre faço às pessoas, aos professores, aos músicos, aos donos de escola ou aqueles responsáveis pelo ensino de música que tenham alguma instrução mínima para poder fazer um cavalete de um instrumento, uma vez que um acidente, um cavalete quebrado como esse daqui pode ser um transtorno e a pessoa com o mínimo de instrução pode resolver facilmente um ajuste de cavalete básico para o estudante. Basta ter as regras mínimas para que isso seja efetuado de maneira prudente. Essa é a minha mensagem de hoje, perdoem-me se fui um pouco longo. Se você achou tudo isso interessante, quiser saber mais, inscreva-se no meu canal, aguarde novos vídeos como esse e um abraço a todos vocês.